Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal que vocês dizem que a gente só fala de Globo, mas isso é uma mentira. Uma vez por ano a gente fala de outras emissoras. Não tô vendo assim não, gente. Faz uns meses gravei um vídeo aqui no Coisa de TV falando a situação terrível que estava o SBT, que a emissora estava à deriva, não tinha muito perspectiva de crescimento. Eis que Daniela Beirute, filha de Silvio Santos, assumiu o barco. E grande fã de Glauber Roth. E aí ela decidiu contratar muita gente, criar novos programas. E agora, nesse mês de março, começou o novo SBT. Então, o que vamos fazer nesse vídeo, Larissa? Enfim, a gente vai comentar essa programação nova, né? Essa nova grade de programação do SBT, ver se a gente aposta que isso vai dar certo, se a gente aposta que isso vai dar muito errado. Enfim, a gente vai dar aqui a nossa opinião, né? A gente vai cornetar a programação do SBT, basicamente é isso. O primeiro programa que estreou desses novos eventos, esse eu assisti, inclusive, é o Chega Mais, o novo programa, o Atutino. Fez até um vídeo. Sim, temos até um vídeo, tanto aqui nos shorts, quanto um vídeo mais completo nas nossas redes sociais. Então, vai seguindo aí a gente pra não perder esses vídeos. Direto as pessoas vêm falando, ah, vocês deviam fazer vídeo de tal coisa, esse vídeo já está lá, às vezes. Só às vezes também. Às vezes a gente realmente não fez muito. É, não é sempre. Bem, o Chega Mais é um programa matutino, apresentado pela nossa querida Regina Volpato, pela Michelle Barros, a Cher do Entretenimento, e Paulo Matias, um jornalista, e é tipo o Hoje em Dia do SBT, né? Sim. E aí, a gente já estava torcendo muito por quê? Regina Volpato. Eu também gosto bastante da Michelle Barros, então, pelas duas, já estava assistindo esse programa, já estava animado com isso. E eu achei o programa, ele tem potencial, tem só que acertar algumas coisas e eles já foram acertando. Por exemplo, uma das coisas que, inclusive, a imprensa vazou, que deu uma crise lá, é que a culinária estava muito sofisticada. No primeiro dia, Regina Volpato fez um prato que era com um arroz frito, com uma linguiça por cima e uns matinhos. E aí, sei lá, segundo a imprensa, Dona Iris Abravanel ligou para se meter e falou não, isso é coisa de madame, queremos comida normal. E aí, estava no outro dia já fazendo um estrogonofe, esse tipo de coisa. Muito esperto, né? Amei Dona Iris também falando, tipo assim, não, a dona de casa não vai querer conseguir esse tipo de comida, bota comida simples. E também esse programa tem viralizado nas redes sociais porque eles têm levado artistas para cozinhar com a Regina Volpato. E, sei lá, me chamou a atenção a quantidade de trechos viralizáveis desse programa, o que eu acho positivo, porque, mas você é um pouco assim, né? Qualquer coisa que a Ana Maria fala... Você queria ter esse fogão em casa? Você queria ter um fogão desse na sua casa? Não parece que a gente está em casa, amiga? Não, eu estou me sentindo muito em casa. Eu amo o trecho, e que é praticamente um choque de gerações, que a Regina Volpato com a Marina Sena cozinhando, ela fala alguma coisa, aí a Marina Sena... Não, a mãe é cozinheira. Aí a Regina Volpato... Ah, sua mãe é cozinheira? Não, a mãe sou eu. A mãe é cozinheira, respeita. Sua mãe? Eu. A mãe sou eu. Do... Da gíria, né? A mãe tá... Sim, aquela coisa. Isso que a Regina Volpato é super ligada, né? Que ela já tem que saber o que é DP, o que é um monte de coisa aí. Será? Porque ela foi respondendo aquelas perguntas malucas. Outro dia, ela não tava sabendo o que era F1, né? Ele adora a Fórmula 1. Eu odeio. Meu Deus. Tem mais coisa aí. Não é possível. Ela acha que ela tava precisando de uma consultoria de jovens, né? De gírias jovens. E teve também a viralização do... Que ela tava conversando com a Cariúcha. Ah, porque tava mamando muito. Aí a Regina Volpato falou... Ah, você tem filhos? Ah, não os machos mesmo. Peitinho, porque já caiu, já dei de mamar. E pago, né? O meu tá pago. Oi? O meu tá tudo bem. É filho? Não, os machos. O que foi? Ai, tem dia de manhã! Então... Ai, gente, desculpa. Eu amo a Cariúcha. Ai, vai vir a fanbase dela, que ela foi tóxica, não sei o que no reality. Eu amo ela como personalidade do SBT. Personalidade da mídia. Sim, ela é tipo uma Jojo Toddynho, só que com menos inclinação a discursos ultraconservadores, né? E também viralizou alguns trechos dos outros dois apresentadores. A Michelle Barros chamou o programa acidentalmente de Ed Casa. E também teve uma reportagem em que o Paulo Matias estava mostrando como é que fazia um exame lá de ultrassom aqui no pescoço. E foi diagnosticado com um nódulo lá, né? Então... Eu achei aqui um nódulozinho nele. Fica tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Igual o Charles agora. Gente, imagina. Esse, tipo, esse eu vi, mas esse seria o meu maior medo. Fazer um... Ir lá fazer um negócio de brincadeira e de repente descobrir uma doença, né? Tipo, você vai lá fazer um troço. Ai, nossa, vamos ver aqui como é que faz. De repente, olha, um nódulo pra eu tirar no tiroide. Que delícia. Mas o programa eu achei positivo. Você chegou a ver esses pequenos trechos, né? É, eu vi os trechos. Eu não cheguei a ver o programa. Porque é num horário que eu desacostumei total a ligar a TV. Porque é o horário do encontro, né? Com todo respeito à nossa querida Patrícia Poeta. Sem respeito, sem respeito. Mas eu desacostumei total a ligar a TV nesse horário. Então, assim, às vezes eu lembro de ligar na Ana Maria. Mas até isso. Porque a Ana Maria passou uma semana, um mês de férias quase, né? Tipo, lá, viajando pra Nova York, não sei o que, não sei o que. Eu desacostumei total a ligar a TV. Então... É difícil eu criar esse hábito, assim, de lembrar que eu tenho que ligar a TV. Outro programa que estreou foi o Tá Na Hora. Que é tipo um revival do Aqui Agora, no horário do Cidade Alerta. Não parece promissor isso que eu falei, né? E é apresentado pela Cristina Rocha e pelo Marcão do Povo. Novamente, você não se sente convidado a assistir, né? A Cristina Rocha, inclusive, que era da formação original do Aqui Agora, né? Sim, e Marcão do Povo, aquela pessoa que poderia não estar na televisão, né? Mas está lá. Esse também eu assisti algumas edições. E esse programa me chamou a atenção porque eu achei ele minimamente divertido. É um programa que tem a cara do SBT. Ele é tipo uma paródia do Cidade Alerta. Não é um Cidade Alerta, sabe? Ou é tipo aquele do Tanoar. Sim, é quase como aquilo. Sei lá, no primeiro programa, já foi um surto logo de cara. Já viralizou, por exemplo, que uma das matérias era sobre um ladrão de calcinha. Sei lá, se você liga a notícia de alerta, aquele programa esguicha sangue nas suas telas. Mas eles não. Vamos ver, há um simpático ladrão de calcinha. Aí tem Márcia Fuitoni entornado, cobrindo o calor de São Paulo. E eles foram jogados lá na Estação Palmeiras Barra Funda. E estavam lá falando com populares. E eu achei aquilo divertido de verdade. E, claro, não é o meu tipo de programa. Não gosto de acompanhar esse negócio de crime. Porém, eu vi como um programa com a cara do SBT e como uma paródia dos outros programas. Tanto que já começou a afetar a audiência. Porque o programa da Band, o Brasil Urgente, acho que o da Atena, já foi perdendo um pouco de audiência. Então, parece um dos mais promissores da grade. Até porque parece menos violento, né? Do que o Estadio Alegre. Sim. O meu problema é mais o Marcão do Povo mesmo. Eu desprezo esse apresentador, né? Mas também temos outros programas de atrações. E esses a gente não assistiu. Aí, claro, que vai vir a pessoa aqui falar Ah, Fê, vocês não podem comentar de coisas que vocês não assistiram. Mas nós podemos comentar o que nós pensamos da premissa desses programas, né? Sim. A gente pode. Aliás, a gente pode dar opinião sobre o que a gente quiser. Porque estamos no nosso canal. Então, assim, se a gente quiser dar opinião sobre coisas que a gente jamais viu. Que a gente não pretende ver. Coisas que a gente nunca assistiu ou jamais pretende assistir. A gente pode. Pois este é um espaço nosso. E aí você tem todo o direito de não querer assistir. Mas poder a gente pode. E o primeiro programa que nós vamos comentar é o Circo do Tiru. Que é o programa de variedade semanal do Tirulipa. Eu amei que votaram o nome de Circo do Tiru. Tipo, da onde veio essa ideia, né, cara? Aparentemente, é um circo que já existia. Ele faz... Ele anda pelo Brasil inteiro com o tal do Circo do Tiru. Ah, chama Circo do Tiru. É tipo o Circo do Marcos Frota, só que é Circo do Tiru. Sim, com uma pessoa menos divertida apresentando. Já vou demonstrar que eu não tenho tanta boa vontade assim. Porque o Tirulipa... Eu não acho uma pessoa tão legal assim. O pai dele é muito mais divertido, né? Sim, tem esse negócio. É, inclusive a gente tem aqui um grande react que a gente fez. O nosso último vídeo de... Um dos nossos últimos vídeos de membros. Que é um react do Romeo e Julieta da Ebb. Que tem a participação do Tiririca. E ali a gente vê que ele realmente era talentoso. A gente simplesmente não consegue comentar. A gente só fica dando risada. Então é muito bom esse torne-membro aí. O Tiru não... Não ganhou... Não tem tanto o carisma do pai, né? O quê? Tem o quê? Uma conversa privada com o Conte. Que boca ver a suja é essa? Bem, aqui no site do SBT tem a apresentação dos quadros do Circo do Tiru. Então aí a gente pode dizer se o programa parece promissor ou não, né? Vamos lá. Um do primeiro quadro é Minha Casa Minha Dívida. Dois participantes disputam a chance de quitar suas... Olha, virou o Luciano Huck. Disputam a chance de quitar suas dívidas em um jogo de sorte e intuição. Eles devem descobrir qual é o talento de quatro pessoas através de dicas dadas pela bancada de jurados. Escolher entre nove bolas que escondem prêmios de 50 centavos e 7 mil reais. Gente, tipo, virou... Na verdade, isso daqui, a Globo tem que ir lá atrás deles. Porque, na verdade, é um mix de vários quadros do Luciano Huck. Primeiro, né, disputar a quitar a dívida, que já é um conceito que é do Luciano Huck, né? Que é humilhar uma pessoa na TV pra pagar a dívida dela. Segundo, que tem que descobrir qual que é o talento, que é mais ou menos aquele negócio lá do tipo do... Quem tá mentindo, né, acredito. Mas eu vou te perguntar, Larissa, você não acha que esse quadro é mais humilhante do que o programa do Huck? Porque enquanto o Huck distribui centenas de milhares de reais, aqui tá valendo 7 mil reais? Sim, tem prêmio de 50 centavos. Quer dizer, você pode acertar tudo, né? Aí você vai lá escolher a bolinha e a gente dá uns 50 centavos. Na verdade, isso é uma pegadinha, né? Isso daqui é um... Estão querendo passar a perna pra não dar o dinheiro pra pessoa. Eu achei cruel. É mais cruel do que o Luciano Huck. Porque o Luciano... Se bem que, na verdade, não, né? Porque no Luciano Huck tem aquele The Wall, que a pessoa às vezes tá com, tipo, 57 mil reais, sei lá, 120 mil reais. Aí ela desce o negócio lá e ela fica devendo 5 mil. Ela só não paga 5 mil porque o Luciano Huck não deixa. Ele é muito precursor na arte de fazer a pessoa, tipo, realmente perder tudo e vivendo de aluguel, né? Vivendo de penhora, de bens. Orgulho da mamãe. Quatro competidores realizam uma apresentação perante a bancada de jurado. Após o número, os participantes são defendidos por suas mães em uma disputa que premia o talento mais inusitado. Quem receber a maior pontuação leva pra casa um prêmio de mil reais, uma faixa de orgulho da mamãe e uma homenagem para sua mãe. Nossa, aqui eu achei mais humilhação que o anterior. Nossa, mas então... Apresentação, aí depois eles são defendidos pela mãe e aí quem ganhar... Ganha só mil reais por essa humilhação toda ainda por cima. Meu Deus do céu. E deve ser muito constrangedor. Tipo, eu lendo e já tô assistindo um constrangedor. Imagina assistir isso. Tipo, deve ser 80 vezes mais constrangedor. É uma mistura de todos os quadros e todos são muito humilhantes. Circo é pra todos. No quadro mais esperado do programa lá, Promessas Fortes. No quadro mais esperado do programa, uma das celebridades convidadas ensina e apresenta um número circense... Não, ensaia e apresenta um número circense para a bancada de... Onde que isso é o quadro mais esperado? Tipo... É porque tem famoso, né? Você não tá humilhando o pobre, você tá humilhando o famoso. É, neste caso, né? Mas quais tipos de famosos vão ser o famoso que vai aceitar não só ir ao SBT como ser humilhado no programa do Tirulipa? É famoso, famoso ou é famoso que, tipo, não iria nem na Fazenda? É famoso, famoso ou famoso que iria no Paiol da Fazenda? É curioso que isso aqui já existia na televisão. Faustão não tinha um, tipo, um dança dos famosos de circo? Eu lembro alguma coisa vagamente disso. Eu acho que, na verdade, todos esses quadros aqui não são originais. Todos eles foram pegados de algum lugar. Tirou estar saqueando a memória da televisão brasileira? Supostamente. É, bom, até aí, né? Até aí o Boninho também faz, né? O Boninho tá lá no Big Brother, copiaram o TopaTudo por dinheiro até hoje. Então, assim, acho que tá tudo bem. Ele fez o próprio The Wall no Big Brother agora, né? É, então, justamente. Acho que é tudo domínio público, na verdade. Nossa, temos mais quadros. Que programa cheio, hein? Nossa, é muito! Gente! Abracabum. Abracabum. Integrantes da plateia dividem-se em times e disputam um prêmio em dinheiro. Os participantes precisam acertar palavras em meio a letras embaralhadas antes que um balão estoure. Esse eu já acho melhor. Gosto de programa de acertar palavra, de quiz e tal. Eu gostei mais. E, aparentemente, não tem ninguém humilhado. É, bem, mas tem o balão que estoura. Isso garante humilhação, porque estoura farinha na pessoa. Ah, mas aí tudo bem. Aí é meio TopaTudo por dinheiro. É meio uma coisa que a gente tá esperando. Acho que tudo bem. Ih, vai ter programa de namoro. Ah, e lá vem. Olha, com o nome que eles querem, tipo, How You Doin' Fellow Kids, né? Tipo, e aí, galera? Só nos computadores. Que é em busca de um arroba. Para conseguir o apoio de celebridade. Não! Gente, não é. Tipo, calma. Não, é um arroba. Não é um arroba namorado. É arroba, tipo, fama na internet. É o me arroba minha vida? Tipo, você consegue um perfil verificado com a pessoa seguindo? Para conseguir o apoio de celebridades e alavancar seus negócios nas redes sociais, o participante realiza três desafios inusitados pelo Tiruxo. Inusitados propostos pelo Tiruxo. Ao lado da dengue, praga... Olha só! Gente, o dengue praga é da Xuxa, né? É da Xuxa. Ele está roubando tudo. Ele saqueou todo o tesouro da TV brasileira. A personagem apresenta um vídeo com desafios ao ídolo do participante, que pode ou não compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Mas é muito quadro, né? Eu acho que deve revezar, né? Não tem nem tempo pra fazer tanto quadro assim. Não tem, senão vai ser quatro horas de programa. Blogueirinha do Lar. Shirley Like. Ô, meu pai. Lá vós. Ai, o Tiro Limpa vai vestir uma peruca ou uma toalha na cabeça? Humor, humor, homem de peruca. Visita mulheres que compartilham conteúdo doméstico em redes sociais e propõem desafios, brincadeiras, trends e dicas que renderão muitos prêmios às novas blogueirinhas do Lar. Esse me parece mais me arroba minha vida do que o anterior, é com menos humilhação. Um pouquinho menos só, porque tem a Shirley Like, né? Pra mim, já pareceu um personagem do Rodrigo Santana. Uma coisa meio Valéria Bandida, meio... Pra mim, já tem essa energia. Nossa, meu Deus, cara, não acaba. É o programa com mais quadros da televisão brasileira. Tiro Peuta. Puta que pariu. Tiro Limpa invade a casa... Fui muito sincero, assim. Tiro Limpa invade a casa de celebridades e assume o papel de um terapeuta para proporcionar aos famosos momentos de relaxamento e tranquilidade através de técnicas inusitadas. Ah, isso vocês já imaginam o que vai ser, né? Vai ser ele lá fingindo que é terapeuta e tipo fazendo umas piadas sem graça. E por... Será que é por último? Tô falando por último, mas a gente não desceu. E torcendo, né? Vamos torcer. Tô torcendo pra que seja o último. Virar o Liso. O apresentador do Circo do Tiru irá... Nossa, mas haja orçamento, hein? Irá viajar por todo o Brasil em busca de talentos e criadores de memes. Quem que... É, vão achar o Matheus. O Matheus... O Matheus Laneri, né? Gerador de memes. Ai, já acharam. Fala pra eles baterem lá na casa do Matheus. Tadinho dele. O humorista visita pessoas que estão sempre lisas de grana, mas ricas de visualizações nas redes sociais. Aí, é todo mundo na internet, né? Porque todo mundo tem muitos likes e mais pouco dinheiro na conta, né? Qualquer um, né? Até a gente se encaixa aí, se for ver. Até eu, é. Pode bater na minha casa o Tirulipa. Não, não. Por favor, não. Não faça isso, Tiru. Não, não faça isso. Mas assim... Então aí, tá a propaganda. Todo sábado, às 6 horas, você pode ver uma maratona de 18 quadros na sua televisão. Eu fiquei meio curiosa, porque me parece que vai ser um enorme surto. O outro programa, Larissa, que temos é o Eto do Nosso, do Benjamin Beck, que você deve conhecer porque é da área esportiva. Cara, eu tenho umas opiniões meio assim, mas eu também não tenho nada contra, não. Ele era da Fox... Eu acompanhava ele quando ele estava na Fox Sports. Já passou por um monte de lugares, já. O Eto do Nosso é um programa nas noites de sexta-feira. Eu imagino que é tipo um Altas Horas de sexta-feira. Já estreou também. Esse a gente não assistiu, mas aqui deve estar falando o que esse programa faz. No Zona de Conflito, especialistas debatem sobre o que dá mais resultado, musculação ou crossfit. Viram o BBB agora, né? Com o Arthur Piccoli e o Fiuk discutindo o que vale mais fumar ao fazer crossfit. E a gente descobriu que fumar é mais rentável, né? Então, não sei se é o caso do crossfit. Não vai vencer. Já no quadro Apaga Esse Arquivo, Famosos que fizeram e fazem a história do SBT ter a oportunidade de apagar do arquivo da TV imagens que queriam esquecer, mas que a produção foi atrás e colocou no ar. Aqui eles vão mostrar relíquias com o grupo Pichote, Sérgio Malandro e da Ellen Gansaroli. Ah, mas assim, apaga ali, né? Porque eles continuam tendo aquilo com certeza. Você acha que apaga o presente? Ah, sim, é um apagamento cenográfico, né? Uma biblioteca de Alexandria. Tem também o quadro No Fila da Fama, que é a chance da plateia mostrar seu dom. Pô, todo o quadro é assim, gente? Tem quem mostra que sabe tocar bateria, violinista ao som de racionais, dançarino, bailarina e outras habilidades um tanto quanto inusitadas. É o Brasil do Brasil, né? Ficou piaro aí o quadro da festa da Bia, já. Parece um típico programa de auditório. Sim, mas com um pouco menos de, sei lá, inventividade, né? São umas coisas bem, assim, tipo... Mas pode ter mais carisma, porque não tem o Tirulipa. Eu simpatei com apaga este arquivo, porque eu gosto quando a televisão mostra a coisa do seu passado. Exceto quando é com Marcos Mion falando disso. Aqui não tem Marcos Mion, então eu acho que pode ter chance de não me irritar. E antes da gente ir pro último programa da lista, que é o da Virgínia, temos que falar que nós temos um clube de membros aqui no canal. Temos o Plano Valsir, o Plano Maneco, pra atender vários tipos de possibilidades suas. E se você fizer parte do Plano Maneco, você tem acesso a dois vídeos extras todos os meses, vídeos que são maiores, além de receber vídeos com antecedência, stickers pra usar nos comentários e várias outras vantagens. Sim, e se você fizer parte do Plano Maneco, você também pode participar de algumas lives em que a gente grava alguns vídeos com os membros, e aí depois esse vídeo sai em formato editado, em estreia para todo mundo no canal. E tanto no Plano Valsir quanto no Plano Maneco, você participa da gravação do nosso jornal, que acontece todo final de mês. Então dá uma olhada aí, que tem muitas vantagens. Temos vários vídeos legais aí, reacts, reagimos a um Romeo e Julieta da Hebe com Golias aí no último vídeo de react do canal. Até a Marília Gabriela está rindo. Você veja que o Tiririca, ele une todas as tribos. A Marília Gabriela é uma mulher rultíssima. Ela está se acabando de rir por causa de piadas do Tiririca. Dá uma olhada aí, que é legal. Chegamos na... Esse não estreou ainda, gente. Esse vai estrear em abril. O programa Sabadou com Virgínia. Você saberia explicar para o pessoal que acompanha o Coisa de TV quem é Virgínia? Porque talvez as pessoas podem não saber quem é. Cara, ela é casada com o Zé Felipe, que é o filho do Leonardo, né? Eu não estou errada, né? É o filho do Leonardo. É, isso mesmo. É. E aí ela é uma típica influencer, que tipo, virou influência, porque as pessoas gostam de seguir, não sei. Ela fica mostrando a vida dela e tal, e aí ela ficou meio famosa. E aí o grande... Quer dizer, ela já era bem conhecida antes, mas para... Ela estourou a bolha dela, assim, tipo, né? Eu, por exemplo, não sabia muito bem quem era a Virgínia, eu fiquei sabendo. Quando ela lançou uma linha de maquiagem, e aí ela lançou uma base, que era bem ruim, e aí uma blogueira chamada Karen Bachini foi lá e fez uma review, e aí a base simplesmente abria, tipo, caiu uns pedaços e tal. E aí ela ficou, né? O povo ficou meio tipo, meu Deus, o que é isso? E a base custava muito caro para fazer esse tipo de vergonha, assim, de situação. E aí, enfim, né? Virou uma grande coisa na internet, a blogueirinha fez review, e enfim. E aí ela ficou mais falada. E foi meio que nessa época aí que ela foi chamada, né? Para fazer o programa, porque o nome dela meio que deu uma estourada fora da bolha sertaneja. E o Sabadol vai estrear já, né? Em abril, mas não vai ficar tanto tempo no ar, porque ela já confirmou que ela engravidou, né? Então ela vai pegar uma licença. É igual a Globo, que chamou a Leandra Leal para fazer a Eleninha Reutmann, e aí ela engravidou e não vai ter Eleninha Reutmann nenhuma. Aqui temos a lista de quadros do programa Sabadol. Então vamos analisar, porque temos a blogueira aí, né? Tem até já o logotipo, design específico para cada quadro. É mais elaborado aqui, né? Maga Margara. Meu Deus, botaram... Virou cabide de emprego. A mãe da Virgínia, esclaraz. Será que a mãe da Virgínia também é famosa? Deve ser, né? Essas blogueiras sempre botam as mães. A mãe da Virgínia esclarece as dúvidas mais malucas de amor e relacionamento. O namorado é muito mole? O que eu faço? Alguma dica para a sogra que está enchendo o saco? Maga Magara esclarece essas e outras dúvidas da audiência e vai direto ao ponto. É um reboot da madrasta, né? Está emitindo várias coisas. Também o quadro da Regina Vopato, enfim. Ah, se bem que dica de namoro é a coisa mais antiga que existe no mundo, né? Na TV, na internet e tudo. Se beber, não falho. Responder uma pergunta polêmica ou beber uma batida de pimenta com morango. Contar um segredo ou virar um shot de chá de salada. Virgínia e seus convidados têm que pensar rápido no jogo mais comprometedor da TV. E a regra é bastante simples. Se beber, não falho. Ai, gente... É... Boa. E temos que lembrar também que nesse programa ela tem a participação de um co-apresentador que é o humorista. Lucas Guedes, é isso mesmo. Tem também o elemento humor. Vai ter? Tem. Dizem. Dizem que vai ter. Missão secreta. O quadro mais desafiador e misterioso do Sabadol. Uma pessoa da plateia, do elenco ou do sofá recebe um desafio que deve ser realizado em 60 segundos. Se ele ou ela falharem, um castigo é aplicado no palco. Nenhum agente secreto sai impune se falhar no Sabadol. Peraí. Então eu posso estar assistindo em casa e de repente chega uma mensagem da Virgínia me dando faça tal coisa em 60 segundos. E aí é isso. Sim. Bate lá na sua casa você tá de boa, bate uma pessoa na sua casa e fala assim, ai, tem que virar uma cambalhota de ponta cabeça, sei lá, segurando seu pé pra cima. Gente, que horror de quadro, gente. Nossa, isso é um tipo de péssimo. Não fizeram a contratação milionária da Virgínia. Até porque isso vai ter que ser pré, vai ter que ser armado, né? Então assim, tipo, já perdeu toda a viracidade. É claro que ninguém vai entrar na minha casa. Então tá. Gente, esse programa achei muito ruinzinho de quadro. Eu achei o pior. Até o Tiro Lipa tá mais, né? Eu fiquei impressionado que o do Tiro Lipa parece o mais interessante, com mais cara de SBT. Eu também achei. Por incrível que pareça, né? Assim. Considerando tudo, né? Considerando todas as variáveis possíveis, eu também achei o mais promissor. O único que eu fiquei com vontade de assistir pra dar uma opinião. da Virgínia também, porque parece tão ruim que eu gostaria de saber se é, tipo, tão tenebroso quanto parece. Então, de tudo, o que eu achei? O Chega Mais, eu acho interessante, dá pra melhorar. O Tá Na Hora, eu acho que tem a cara do SBT. E o programa do Tiro Lipa parece que também tem a cara do SBT. Sim, a cara do SBT meio que todos eles têm, né? De certa forma, de um jeito ou de outro. Porque o Silvio Santos gosta, né? Obviamente, agora não é mais o Silvio Santos, mas ele gosta, tipo, de trazer umas coisas que parecem completamente fora do normal, né? Do absurdo, assim, dentro do... Daquele absurdo que o SBT gosta. Então, parece que estão todos dentro do... Ah, do selo SBT de qualidade. Bem, e se você gosta desse conteúdo sobre televisão, novelas, séries, real shows e etc, fica aqui no Coisa de TV, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais. Estão aparecendo todos aqui embaixo. Tanto os nossos pessoais quanto todos do canal. Aproveita e conta pra gente o que você achou aí desses programas do SBT. Se tem algum que você tá com vontade de assistir. Se você ficou afim de ver o programa do Circo do Tiro, o programa da Virgínia, né? O do Benjamin Bach. Aí, conta pra gente. E é isso. Até o... E se você já gostou, se você já viu algum, né? Porque já estrearam. Então, conta aí pra gente se você já gostou de algum. E é isso. e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau. O que você tá achando desse calor aqui dentro? Tá gostoso? Tá calor, hein, xoxoto. Tchau. Tchau. Calabresa, nós estamos ao vivo, Calabresa. Ai, ai.